E eu peguei até meu cafezinho aqui Busca linda demais Como dói te ver nos braços de outro E como queimar o ciúme no coração Vou tentar não esconder Entregar meus sentimentos E compensar de uma vez E assim mostrar o que sinto por ti Não importa o que acontecer Tudo ou nada E aqui estou lutando pra ter você Te amando e te amando cada vez mais Quero te dizer que estou Apaixonado por você Quebrando em pedaços a liberdade Apagando meu passado Sendo seu fiel amor Apaixonado por você Declaro o amor que está em meu ser E aqui estou lutando pra me entregar Como na primeira vez Preciso te dizer que estou com medo Fugindo sem deixar de lado o meu perdão Eu deixarei suas mãos Escrever nossa história Sermos um só coração E assim mostrando-se do por ti Não importa o que acontecer Não importa o que acontecer Tudo ou nada E aqui estou lutando pra ter você Te amando e te amando cada vez mais Quero te dizer que estou Apaixonado por você Quebrando em pedaços a liberdade Apagando meu passado Sendo seu fiel amor Apaixonado por você Declaro o amor que está em meu ser E aqui estou Lutando pra me entregar Como na primeira vez Apaixonado por você Apaixonado por você Sendo seu fiel amor Apaixonado por você Declaro o amor que está em meu ser E aqui estou Lutando pra me entregar Como na primeira vez A primeira vez A primeira vez